Sobre um livro, um livro que revela de forma prática e didática a falta de transparência nos valores do spread bancário, spread bancário, a lógica utilizada pelos bancos para obter lucro, o que em muitos casos resulta na abusividade dos contratos que determinam a cobrança dos juros das instituições financeiras. Estamos falando do segundo volume do livro O Banco no Banco dos Réus, do advogado Cândido Sá e do administrador de empresas Sérgio Andrade, livro que vai ser lançado no próximo dia 11 de abril aqui em Salvador. Um dos autores da obra, o advogado Cândido Sá, é quem está aqui conosco. Um prazer recebê-lo. Tudo bom, Cândido? Prazer todo meu, Gerson Ernesto, todos aqui da Tarde FM, é uma alegria estar aqui, me sinto muito bem aqui com vocês, ouvi o nosso Levi aí no caminho, um abraço forte para ele também. Pois é, é um prazer recebê-lo aqui. Pra todos aqui da casa. No livro O Banco no Banco dos Réus, você destaca a falta de transparência nos valores do spread bancário, não é isso? O que é o lucro que os bancos acabam obtendo. Como é que essa falta de transparência impacta diretamente os consumidores a ponto de prejudicar inclusive a relação entre as instituições financeiras e a sociedade em geral? Pois não, Jefferson. O que acontece é o seguinte. Na realidade, quando a gente sempre fala dessa relação de banco com empresas que tomam financiamento, com pessoas físicas que tomam financiamento, a gente sempre se entra nas taxas de juros. E na realidade, o grande problema não são as taxas de juros. O grande problema é justamente o spread bancário. Por quê? O que é o spread bancário? O spread bancário é o seguinte. O banco capta por um valor X e ele empresta a Ernesto aqui por um valor Y. Só que o que ele faz? Jefferson fez um depósito preço dele naquele banco de, hipoteticamente, 100 mil reais. O banco pega os 100 mil reais de Jefferson a 0%, não é? Porque você depositou o dinheiro lá e empresta aqui a Ernesto cobrando 12% de juros. Então, observe que os juros, essa diferença aqui é abusiva, é extorsiva. Por quê? Porque o que ele está ganhando, essa diferença, esse spread aqui, é que gera aquilo que é ilegal. E é isso que a gente tenta mostrar hoje, inclusive, ao judiciário. Porque o judiciário ainda está em alguns estados, alguns juízes, ainda cai naquela conversa dos bancos da taxa média de mercado, que se você for verificar, também não existe. Pois é, você falou abusiva, eu diria que, além de abusiva, vergonhosa, né? Porque é o fim da picada. Agora, abusiva, a gente poderia dizer também ilegal, não sei se chega a ser ilegal. Agora, continua em prática, Cândido? Qual é a perspectiva que a gente tem de mudar esse cenário? Nossa perspectiva é a gente trabalhar. Eu, por exemplo, nós estamos fazendo esse segundo tomo, nós buscamos distribuir no judiciário, levamos a Comissão de Constituição e Justiça, lá do Congresso Nacional, o volume 1, vamos levar esse volume 2, nesse trabalho de conscientização, no sentido de ver se a gente consegue colocar para a população, para a população entender melhor esse contrato bancário e que os nossos congressistas, que a própria imprensa também entenda a grande dificuldade que é reduzir, porque a gente fica, muitas vezes, engabelado também por uma propaganda enganosa. Esse, o Banco do Céus, é o segundo volume. O primeiro volume da obra foi utilizado para a discussão da PEC dos juros. Isso, exatamente. Buscando criar um limite para as taxas de juros. Qual foi a receptividade e os desdobramentos a partir do lançamento? Foi maravilhosa. Para você ter noção, nós lançamos aqui, é claro, sem fazer nenhuma comparação, porque a comparação não tem sentido, mas no dia anterior, o Galvão Bueno tinha lançado o livro dele na Livraria Cultura. O nosso, no dia seguinte, vendeu o dobro mais 20%. Mas é que é muita gente interessada nesse assunto. Muita gente interessada. Doutor Cândido, dá para a gente dizer assim... E ele autografou, ele veio à Livraria Cultura... É uma presença dele e tudo, que é um grande comunicador. Claro. É exagero a gente chamar isso de uma espécie de agiotagem institucionalizada? Não, 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 não. Não é, não. É exatamente isso. É exatamente isso. Eu te perguntei se é exagero, mas de repente eu não sei depois processar. É oficial, né? É oficial. Agora, é pecado capital? Você veja, um cartão de crédito que cobra 14, 15% de juros, é o que isso? Agora, por que... O que muita gente se pergunta, Cândido, é por que isso continua existindo? A gente está cansado de falar que as taxas de juros no Brasil são das mais altas no mundo, não é verdade? E qual é a perspectiva que a gente tem de mudança para isso? Porque, na realidade, o problema é político. No fundo, o governo não tem força política para mexer nisso. Mas há uma legislação que garante que os bancos possam praticar essa escorcha? Ou é um entendimento predominante? Há uma legislação ao contrário. Há um conjunto de leis... E como é que a gente explica isso, doutor Cândido? Algumas leis até antigas, como a lei de usura, que é de 1960 e pouco, que proíbe até... Eu, por exemplo, posso entrar na justiça contra um banco reclamando dos juros que ele me cobra? Pode, pode. Você vai ter uma redução estúpida naquilo que você paga. Nós temos inúmeras ações ganhas. Mas enquanto... Desde 1995 que eu movo essas ações. Então já tem jurisprudência sobre isso. Tem, tem. Agora, o custo-benefício, o que acontece? Pouquíssimas pessoas entram. Então o banco continua fazendo porque o custo-benefício para ele vale a pena. É negócio manter essa querela na justiça. Claro, claro. Porque é desproporcionado. Pouca gente deve ter condição também de contratar um Cândido Sá para encarar um jurídico de um banco. Mas às vezes não. O que está um pouco realmente alta são as custas judiciais. Aquilo que a gente paga ao Estado da Bahia para ingressar se você não tem a chamada... Você não é uma pessoa sem condição financeira e tal. E aí você tem o direito de litigar. Agora, que poder monstruoso é esse dos bancos? Claro que nós estamos falando de poucos bancos que têm lucros exorbitantes. A gente está aqui conversando enquanto no tempo de uma edição do Isso é Bahia, qualquer banco lucra alguns bilhões. Com certeza. Enquanto a gente está conversando aqui. Mas o senhor falou da lei de usura, que era na década de 60. Sim. Vamos lançar a mão aqui de uma outra. Das escrituras, da Bíblia. A Bíblia coloca... É pecado o capital, Alisson. É verdade, meu querido. Mas não dá nada para o senhor? Só dá para a gente que tem que pagar? O que dá é o seguinte. Se você questionar, né? Nós lá, por exemplo, nós antes de ingressarmos com a ação jurídica, nós transformamos o contrato em linguagem matemática. Então, a gente disseca o contrato com o economista e esse economista transforma aquele contrato em linguagem matemática, mostrando todas as ilegalidades matemáticas daquele contrato. A partir daí, a gente pega esse contrato transformado em linguagem matemática e transforma de novo em linguagem jurídica. E, a partir disso, transformar em linguagem jurídica, nós escrevemos a nossa petição, aliada a um parecer técnico, que é feito pelo Sérgio Andrade, que disseca também detalhe por detalhe, unindo essa análise matemática com análise jurídica. E nós mostramos ao juiz, claramente, num parecer, 200, 300 folhas mais a nossa petição, todas as ilegalidades que estão ali naquele contrato. E você fica pasmo que não são poucas, viu? Imagina. A quantidade é enorme. Estou vendo aqui que, por exemplo, você cita que a redução das taxas de juros, especialmente durante a pandemia, não foi proporcional à diminuição dos custos das operações. Não, não. Na verdade, o que resultou num spread ainda mais elevado. Mais elevado. Na pandemia, os bancos ganharam mais. Ganharam mais. Por incrível que pareça. Você veja, agora, o nosso aí, os famosos bancos, aumentou em 26,1 bi o lucro dele, né? Agora, saiu esses... Aquela limitação do chamado crédito rotativo é bobagem perto do que... Balela, balela. Agora, Cândido, isso é exclusivo do Brasil, é? É, porque você veja, por exemplo, no Brasil é o único lugar que você tem o crédito consignado que o branco tem zero. Qual é o risco do banco emprestar um consignado? Nenhum, né? Onde ele vai descontar no seu salário? Zero. Aí, ele cobra um juros de 4% dizendo que é baixo. Tem a dor, né? Conversa para boi dormir. O livro vai ser lançado no dia... Vai ser lançado em abril, na verdade? No dia 11 de abril, aqui em Salvador. Na livraria Leitura, do Shopping Salvador. O Banco no Banco dos Réus, que é tudo que a gente queria ver de verdade, né? O Banco no Banco dos Réus. E ver de vez em quando, né? É verdade. Mas poderia ser com mais frequência. Cândido, olha, muito obrigado. Parabéns pela obra e que venham mais réus para serem julgados. Réus, no caso, instituições financeiras. Nós é que temos a agradecer, aguardamos vocês no dia 11. Será uma honra muito grande se vocês forem à livraria Leitura. E agradecer o espaço, dizer que conte conosco aqui para qualquer tema. E, mais uma vez, alegria em vê-los, né? Já tinham algum tempo que a gente não se preparava. É verdade, faziam um bom tempo. E é ótimo encontrá-los com saúde e com alegria. Muito obrigado, advogado Cândido Sá, um dos autores desse livro Banco no Banco dos Réus, que vai ser lançado no dia 11 de abril na livraria... Leitura. Leitura. Do Shopping Salvador. Tá certo. Um abraço mais uma vez. Parabéns. 8h50 na tarde e fim.